Olá meu caro amigo carneiro ou áreas, como se diz no Brasil, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje estou aqui para fazer a verificação em relação à lua nova em balança, ou libra, também como se diz no Brasil, que vai acontecer no próximo dia 8 para 9 de outubro e quais são as implicações que esta lua vai ter na tua vida. Ora bem, para tu perceberes melhor, quero-te explicar que a parte que tem a ver com balança ou construção de balança calha no teu mapa astral, numa área que significa os teus relacionamentos, ou seja, a maneira como tu te relacionas com as pessoas que são especiais para ti. E atenção que eu não estou só a falar em relacionamentos amorosos, falo também em relacionamentos de parceria, relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, mas estarás sempre a se esquecer com aquela pessoa que é especial para ti, ok? Então, nesta área da tua vida, tu és uma pessoa que és muito com capacidade de entrar em entendimento com o outro, ok? Tu gostas de paz e tranquilidade, gostas que as coisas todas corram ali na boa, não é? E muitas vezes, para manter esta paz e esta tranquilidade, ao contrário daquilo que tu normalmente és na vida, tu ficas ali um bocadinho a querer agradar ao outro, a querer com que o outro se sinta bem à tua beira. E depois, o que acontece é que tu acabas por criar um bocado dependência deste relacionamento, ok? E acabas por ficar ali à espera do outro para fazer alguma coisa, à espera do aval do outro, à espera da ajuda do outro e fica tudo um bocado parado na tua vida, ok? Então, era muito importante, pelo menos no relacionamento, então era muito importante que tu te lembrasses que esta lua nova pode-te trazer experiências ligadas ou diretamente com os relacionamentos ou experiências externas que venham a afetar um relacionamento especial para ti, exatamente para te fazer perceber que tu precisas de trabalhar a tua independência, que tu precisas estar mais a pensar em ti, que tu precisas de olhar mais para ti para os teus talentos, para aquilo que tu tens capacidade de fazer, de iniciar, de pôr em prática e que por algum motivo estarias como isso parado só por causa do relacionamento, ok? Então, quero que olhes para esta situação e percebas que tu podes agir, tu podes olhar mais para ti, e tu podes fazer mais coisas por ti, tu podes ser mais independente e a partir daí tu vais ver como o teu relacionamento vai melhorar e muito, ok? O importante é que tu entenderes que, às vezes, tu estavas a colocar demasiada pressão em cima ali do relacionamento, estavas a dar demasiada importância ao relacionamento, só porque achavas que aquilo era importante para ti, mas na realidade, o que estavas era a travar o relacionamento, estavas a fazer com que ele ficasse mais parado na tua vida. Então, é importante tu mexeres por ti, fazes coisas por ti, levares avante os teus projetos e quando tu te estives a sentir bem, com certeza, a pessoa que estiver contigo no relacionamento também se vai sentir bem, ok? Então, fica atento nesta lua nova, nestes dias, não só no 8 e no 9, mas um bocadinho antes e um bocadinho depois também, porque provavelmente com uma situação poderá mexer com isso e se tu estives atento à questão e tu estives com consciência da situação, vais poder utilizar isso a teu favor, até mesmo para o teu crescimento, ok? Espero então que tenhas gostado, se quiseres que eu faça uma verificação específica em relação ao teu mapa ou se quiseres fazer um curso de Astrologia comigo, basta passar-nos no meu site www.anamaciqueira.com Até lá, não te esqueças de subscrever o canal, clica no sininho para receberes as notificações e já agora ponha um like no vídeo também, ajudas-me a divulgar o canal com outros sítios, ok? Beijinhos e abraços, até à próxima!